Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, mano, hoje estou aqui novamente no csgo.net para abrirmos muitas caixas. E, novamente, o Saurinho está em livezinha. Twitch.tv barra Saulo. Estamos em live e, antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E deixa eu mandar um salvezinho pra quem está aqui no meu chat, irmão. Um salve pro Ash Hunter. Tio Pedro acabou de dar sub-salve, salve, 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 salve. Um salve para Araruama. Rio de Janeiro, um salve. Salve pro Cachal Brabo. Salve pro Matias. Salve pro Vini. Renan Pierre. Salve pra todo mundo que está nesse chat maravilhoso. Cinco minutos de live já tem 115 pessoas. Vocês são sensacionais. Um salve pra Campinas. Um salve pra todo mundo. Muito obrigado a todos que estão aí na live. E hoje, na live, vamos sortear uma caixa de luvas para todo mundo que estiver no final da live. E uma caixa de facas para o Top Beats. Se tiver caixa de luvas, vai uma caixa de luvas pro Top Beats também, em comemoração. Bom, rapaziada, estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net. Melhor site de abertura de caixas, sem dúvida nenhuma. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALVO. S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 35% de bônus no seu depósito. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí, deixa só eu achar aqui no bode da minha outra live. Olha aqui, rapaziada. Eu estava em live ontem. Aí, nessa live, eu abri uma caixa de facas na conta do Top Beats também, né? E olha só o que que veio. Eita, não tá dando pra ver. Ó, a minha reação tá logo aqui em cima da minha. A gente abriu uma caixa de facas. Olha só o que que veio nessa caixa de facas. Vamos ver, ó. Girei a roleta de bônus dele. E logo depois da roleta de bônus dele, eu já parti pra abrir a caixa de facas na conta do inscrito. Ó, aí eu abri a caixa de luva, de faca, quer dizer, na conta do inscrito. E olha a faca que veio pro inscrito, irmão. Veio uma Bowie Marble Fade, que vale, no site, tá falando 228 euros. Mas a gente foi ver na Steam, essa faca vale 330 dólares, 1.750 reais. Vale essa faca que a gente ganhou ontem na conta do inscrito. Eu depositei meu dinheiro na conta dele como presente. Utilizando o cupom SAULA, é claro, pra ter 35% de bônus. Mano, o inscrito ficou simplesmente muito feliz, muito feliz mesmo. E a gente girou essa roleta de bônus aqui algumas vezes na conta do inscrito também. Vamos girar a minha pra ver se vem alguma coisa de bom. Podia vir 50% em alguma caixa. Free Spin. É, Free Spin, basicamente, eu posso girar de novo a roleta, né? Esse Free Spin aí foi NA. NA Premium, né? NA Premium. Você abre a roleta e ganha mais uma chance de girar a roleta. Veio o contrato dourado. É, tem que depositar mais alguma coisinha pra conseguir e vamos deixar quieto. Ah, e rapaziada, lembrando que quem utilizar o cupom SAULA no csgo.net tem a chance de ganhar os sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é dessa M9 StatTrek Doppler, no valor de R$3.000. Essa faca tá muito linda, muito linda mesmo. E se você quiser participar, é só você depositar no csgo.net utilizando o cupom SAULA e mandar print no formulário que tá aí na descrição, fechou? Ah, tem mais um sorteio pra eu falar pra vocês. Tem mais um sorteio pra eu falar pra vocês, que é o sorteio dessa AK-47 Gold Jam que eu e o Gui estamos fazendo. Mano, olha que AK sensacional. Eu e o Gui estamos sorteando essa AK Gold Jam pra vocês. Pra participar, é só você fazer o cadastro aqui no Glimio. O link tá no comentário fixado. Vai no comentário fixado desse vídeo e participa do sorteio da Gold Jam, fechou? Pronto, agora vamos que vamos. Vamos abrir umas caixinhas. Vamos começar abrindo 5 caixinhas do Fallen. Como de costume, né galera? Como de costume. A live tava com 115 pessoas e aí do nada baixou pra 80. Como assim? Eu acho que é bug da Twitch. Acho que é bug da Twitch. Opa, veio duas Bloodsports. Digita um aí só pra... Digita... Faz assim, ó galera. Digita um uma pessoa. Daí dois outra pessoa. Três outra pessoa. Quatro outra pessoas. Só pra eu saber quantas pessoas tem na live. Com certeza tem mais que 80 pessoas. A Twitch tá de troll. Eles tem muito mais que 40 pessoas. Que 80 pessoas nesse chat. Ó, 277 doll. Foi bom, hein? Foi bom pra caramba. Vamos abrir mais duas do Fallen Zena. Bugou a contagem aí, hein? Bugou, bugou, bugou. O Spico confirma de se valer mais de 300 dólares, eu pego. 50. Longe disso. Ainda tem 83 bonus points. Vou abrir uma do Cold. Dá-lhe. É, uma Black Laminate. Bom, eu tô com 1.058 dólares e eu quero abrir 10 caixas minhas, irmão. 10 caixas do Menino Saulo pra ver qual foi a da fita. Como você faz pra pôr o 240 Hz no CSGO? Ela abre na configuração da placa de vídeo da... Da placa de vídeo da NVIDIA, no caso. Eu uso a placa de vídeo da NVIDIA. Nossa, minha caixa me deu preju. Vou abrir mais 10, mano. Uh! Fala dele! 127, padrãozinho, padrão, padrão, padrão. Tá, galera. Vocês querem que eu faça? Abra a caixa de luva ou de faca? Ou New Knives? Vamos na New Knives hoje, clã? Vamos na New Knives? Faz tempo que eu não abro a New Knives. 5 New Knives. Vai, faz muito tempo que eu não abro a New Knives. Muito tempo mesmo. Vamos, 5 New Knives. Se der ruim, a gente vai pra faca normal. E se der ruim na faca normal, a gente vai pra... Ih, caralho. Opa! Fala dele! Tem uma Ursus Fade no meio que eu nem tinha visto, irmão. Fala! Fala dele, irmão! Ursus Fade, ó! Lindíssima, ó! Lindíssima! E se ela vier 100% Fade? Fala! Fala dele! Fala dele! Fala, fala! Agora, ó! 500 dólares, a gente vem e abre quantas da normal? Eu vou pegar aquela Ursus pra mim. Vamos abrir 3 da normal. 3 da faca normal. Fala dele! Vamos! Vamos! Ah, tá bugada a animação do site. Uh! Aí trolou, né? 3 na Vaja Night Strip? Que essa... Mano, tem o bug de colocar as mesmas... Verdade! Eu descobri um bug no site, pra quem não assistiu o vídeo. Se você coloca 3 skins iguais... Na verdade, naquele vídeo eu fiz 10 skins iguais, né? Mas se você coloca 3 skins iguais, dá bom pra caramba, irmão. Vai! Fui! Bora! Que merda! Vamos tentar o aprimoramento dessa faca? 30%! E eu quero... O que que eu quero? O que que eu quero? O que que eu quero? Eu quero uma Navaja Doppler, irmão. Eu quero essa Navaja Doppler, irmão. Não. Eu falei que eu quero? 11% vai vir a Navaja Doppler. 11%... Eita! Para! Ela tá... Puro! Ai... Tá bom. Tá bom. Vamos fazer o quê? Tá, pelo menos a gente saiu com uma Ursus Fade. É, a gente não deu muita sorte. Mas a gente ganhou uma Ursus Fade legal. A gente ganhou uma Ursus Fade legal. Vamos pegar essa Ursus Fade para... Ó, de 80 do nada pulou pra 270. Eita, pega. Olha só. Ó, chegou a faquinha. E agora é momento sério. Parou de dar risada no chat. Se eu ver kkkkkk em algum momento nesse chat aí... É ban. É ban. Insta ban, irmão. É insta ban, irmão. A Ursus aqui no site tá falando que vale 480 dólares. Na Steam, ela vale 590... 600 dólares, praticamente. Ela veio poucos... É... Nova de fábrica. StatTrek. E agora a gente tem que ver... Uma última coisinha. Quantos por cento fade ela é? Ó. Ela vale 3.200 reais, essa faca. Float 0.04. Agora resta saber, ó. Pattern 5, 7, 9. Eu acho que não é 100%, mas vamos ver aqui, ó. 5, 7, 9. Vamos ver se fosse uma Carambit. A gente teria dado sorte. Ó, se fosse uma Carambit, teria sido 94% fade. Se fosse uma Talon, 94% fade também. Se fosse uma Classic, 86%. É. Se fosse uma Esqueleton, 86%. Se fosse uma Nômade, 86% também. Se fosse uma Survival, 86% também. Se fosse uma Paracord, 86%. 86%. Ah, então a nossa veio 86%. É. Veio 86% fade. Eu acho que dá pra gente solicitar de novo no site e tentar vir uma com um fade melhor, hein. Eu acho que dá pra gente solicitar depois de novo no site e vir com um fade melhor. Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo. Conseguimos essa Faca Ursos StatTech Degradei. Eu vou ficar tentando pegar uma com 100% fade. Se eu conseguir, eu coloco ela nesse vídeo. Se não tiver, é porque eu não consegui mesmo. Então, eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau.